Música São raras as vezes que um jogo consegue capturar aquela sensação de arrepio como muitos de vocês tiveram com esta gameplay do Alan Wake como se nós estivéssemos mexendo observados é isso mesmo que o Alan Wake, um exclusivo e um dos primeiros jogos que eu joguei para a Xbox 360 nos traz misturando referências que vão de Twin Peaks a Stephen King o jogo divide-se através de capítulos bem definidos encerrados por músicas que incluem canções de Nick Cave, David Bowie e Roy Oberson obviamente que eu tive que cortar essas músicas porque senão o Youtube não me deixaria patrocinar os vídeos cenários exuberantes construídos a partir de gráficos que estão entre os melhores no mercado colocam o jogador numa cidade chamada Bright Falls onde se desenrola o jogo Alan Wake é o nome do protagonista um escritor em crise criativa que sai de férias ao lado da esposa com quem tem um relacionamento muito bem construído através de flashbacks não tarda para que essas situações estranhas comecem a enviar a vida do casal que é esperado assim que chega a cabana que alugam dominada por forças sobrenaturais Alan Wake demorou 5 anos para ficar pronto pela finlandesa Remedy Entertainment que eu também já trouxe o controle também já fiz aí a review deixaram aí em cima para vocês verem sabendo que o jogo é de 2010 foi um dos primeiros jogos exclusivos que saiu no Xbox 360 o jogo para mim é magnífico já é a segunda vez que o jogo e não me arrependo nada de ter trazido para o canal a mecânica do jogo é muito boa tanto que se a gente pensar bem 10 anos atrás os jogos eram um bocado mecanizados e no Alan Wake nós já conseguimos andar a pé o mundo apesar de não ser totalmente linear já era um pouco aberto nós podemos explorar cada cantinho do jogo e tudo o que vocês quiserem assim como andar de carro e matar os monstros de todas as maneiras efeitos que vocês possam imaginar alguns de vocês podem achar que o jogo é um bocadinho repetitivo pois na aventura que também se passa em terceira pessoa são humanos, animais e objetos possuídos pela escuridão e que precisam ser limpos através da nossa luz lanternas sinalizadores granadas principalmente a lanterna que é um dos nossos principais instrumentos no jogo só depois é possível matá-los ou seja, nós precisamos de eliminar a escuridão e só depois é que podemos começar a dar tios algumas das minhas dificuldades em torno deste jogo foi o facto de movimentos parados a dificuldade da câmera lembrando que o jogo já tem alguns 10 anos também algumas falhas nos visuais enfim a Remedy necessitava mesmo de fazer um remake deste jogo e como eu já tinha explicado também no review e no gameplay do control talvez poderemos ter aí algumas surpresas para concluir deixo-vos aqui a minha gameplay eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se joguem e explorem este universo que é fantástico e para os fãs de terror e principalmente de mistério de Stephen King explorem bem e digam aí em baixo o que é que é o que é que vocês acham o que é que é este mundo que a Remedy tem estado a dar tanto em control como Alan Wake com Quantum Break que eu ainda não trouxe aqui para o canal mas com certeza irei jogar e é algo que me fica na cabeça e é algo que eu gostava de debater com vocês espero que tenham gostado e deixem o vosso like e até já tchau 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 tchau